Olá pessoal esse é Spartanvidear aqui, bem vindos a FIFA! Ora no último jogo é facto que ele não estava a correr nada a mão, nada a mão, nada bem, felizmente conseguimos passar a iluminatória e vamos agora para, como é que é? Eu disse ali Champion, eu não percebo se isto vamos ser campeões de uma taça e depois temos ali uma LS Cup ou campeão desta divisão, não perceba esta forma como isto está, mas pronto conseguimos passar a iluminatória, vamos agora para outra e vamos ver como é que corre. Sanders contra o Sanders FC, ora avançar, ainda temos outro treino para fazer, é difícil fazer o treino e ver como é que isto corre, ver se melhoramos, eu acho que no último jogo nem conseguimos fazer remates, praticamente nada, nada, não sei porquê, não estava, não estava, não estava, não estava, conseguimos uma assistência numa das voltas e foi a nossa sorte, foi a nossa sorte, remates de primeira, vamos lá fazer aqui o treino, então, e, ui, bomba, e depois então, tentar pelo menos resolver a vitória já no primeiro, na primeira volta, isto deixa para a última é terrível, não é? Está quase, bomba, vamos embora, vai ser assim, ó, só marcar, só marcar golinhos, é pá, está cada vez mais longe, se aposto, ok, ui, tem que dar menos força, ah, que é estúpido, queres ver que não vou conseguir o A, já está, já está, é difícil, estes gás também estão a passar com pouca força, ah, dá para fazer mais um, pomba, lá para a quinta, finalização sobre só, a pessoa vai se lançar de si, com calma, marco o golo, se possível, ok, então o guarda-redes vai sair e a gente tem que marcar golos, está bem, chute a ai, guarda-redes, né, guarda-redes? ah, afinal já tenho, ui, toma, isto é fácil, isto não custa nada, uf, é só meter lá para baixo, toma, e ela entra, que é um espetáculo, ó, 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 Não falha um. Sou uma puta de lança a sério. Pensei-se o que? Chute, chute, chute. Eu chuto todas lá para dentro. Vamos perceber porque a pontuação não está boa. Será que tinha que fazer tipo picar e essas coisas? Pomba! Ah, não podia ser. Então vamos repetir que isto é arremato. Tem que ser, não é? Oma! Tem que ser com força, é isso? Não vou repetir. Encontre. Encontre. Fique. Fique. Fique! 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 Estão dando pontos de news esta merda. Vamos embora, senão a gente perde muito tempo nos treinos, o que nos interessa é ganhar jogos, quer dizer, para ganhar jogos começa-se nos treinos, mas foi bom, um A, um B, se tivemos ali um melhor salto, tem que, tem que, vamos, vamos jogar, vamos, 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 mas é a vida, vamos lá, o que é que temos aí, a gestação preferida de estudo, eu só peço a jogar o final da conferência oeste, ah, ok, se vai ser o melhor, ok, então por isso é que temos duas finais, ou falta três jogos, como a nossa irmã, exatamente, como a nossa irmã disse, então podemos ser campeões de uma zona oeste, e eles são da oeste, 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 a funciona a restauração dos Escherus thinking, oeste está oeste, estamos aqui, a maioria dos Escherus porque eu, É, sem desejos. Vamos ver em casa primeiro, não é? Não, não. Vamos jogar DASA pelo menos do nosso lado. Por que não? Um pouco de meses atrás ninguém pensava que iríamos fazer o jogo. Você não tem direito de pensar assim. Um pensamento assim betraya todo homem que está na sala. Betraya tudo que a Galáxia está por. Ser o melhor, como indivíduos e como equipe. Listen to those fans out there. They expect the very best from us. Our duty is to give them what they expect. Vamos lá, vamos lá. Play with pride and character. Fight for one another. And take this club back to where it belongs. Si se puede. 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 I gave more than 10.000 followers. If we got the 5 goals. I'm Martin Tyler alone. With Alex Smith. And what a game we have for you today. Just a minute away from the kickoff of the first leg of the MLS Western Conference Final. Yep. Just two games away from that cup final. And you'd say perhaps that Galaxy have got a slight edge in this given that Alex Hunt has given them some real momentum and optimism since he's arrived at the club. Things have clinked. I'm trying to pick out someone in the center. And this is how. The Galaxy line up for this game. One main striker, one player just off it. How are they going to try attacking routes from this formation? Well, whether they can create through the middle. We'll wait and see. I just think today those two wide lads in midfield are going to be important. Both have got a pace, capable of getting around the outside. There's Jonathan Dos Santos. There's Jermaine Jones. It's an open game, but maybe these two guys might have an influence on it if they're absolutely on top of their game. Yet these are the corner players that you play the big button. There's a shot. Carassass. Era um gulaço. Era um gulaço. Era um gulaço. Here comes the corner. Carassass. A lot of fun got here, but really hasn't finished your job. It's better. It's better. Actually Cole. Jonathan Dos Santos. I won't have a goal. It's better than anything. That's because I didn't see anyone on the outside. That's what I got here. You'll lose it. We're still there. It's better. Not any other player. But I didn't see him yet. I didn't see anyone there. I won't see him yet. Não estou conseguindo pôr na baliza, mas estamos a jogar melhor. No último jogo, acho que nem conseguimos estar à baliza. Estamos mesmo mal, pá. Dempsey. L.A. Galaxy, a bola é o seu jogo. É Emmanuel Botek. Ele vai fora mais, bem jogado. 2º de posto, 2º de posto. Jonathan dos Santos. A bola é o seu jogo. Então, desmarcar o tempo para ir ajudar. Amém com o desafio e o bola foi morto. Jonathan dos Santos. Ele poderia cruzar por aqui, colocá-lo na área de abertura Bora, 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 pisciona, pisciona Mas o posicionamento é muito caralho Clint Dempsey, o gol do Colombo, o gol do New York Red Bulls 29 minutos por favor, 1-0 Ah, interessante notícias de Alan McInery, obrigado Alan Piscione, piscione Para o atacante terceiro Lodero Os oponentes ao redor dele, isso é um bom escritório do futebol Fechou-se-se-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Agora Jones Alonso Dempsey Consegui tirar a bola e depois fiz a geneira Boa, ganho, ganho Porcaria Sério Merda Merda Caralho 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 Apwho Para a cruz A Jones Fischer Poh Caralho Esses gajos já me estão enervado Fogo Fogo! Fogo! Bem, ainda tem um jogo e meia e meia a parte de trás... para o Reino Unido. Maraças pá! Vamos perder esta merda... Então vamos lá para a segunda parte. Falha Hunter! Me recordo que era só esticar o pé... Outra vez, outra vez! Acabei a arrastar logo... Onde é presta-me? Porcaria! Então, vamos começar com o jogador. E Jones. Bem, então vai. Passa a minha bola para a frente. Não vais buscar não. Não, amanhã. É para larga, filho da mãe. Não, amanhã, amanhã. E o jogador viu aquela deflexão. Ele vai olhar para o corno. Vai fazer uma mudança e é claro que é uma tática. Não parece que haverá nenhum erro. É claro que o jogador está no meio. É claro que o jogador está no meio. É claro que o jogador está no meio. Como é que é possível ver que tem que ir defender? Bem ganho, bem ganho, então. O que é que entrou? Do Santos? Bora, bora do Santos. A gente tem que perceber isto. A gente tem que perceber isto. Tem um bom movimento em frente aqui. E aí é o Kupfer. Eu saí do jogador, mas ainda está em jogo. Pressionem, caraças. Que estúpidos de merda, pá. Toma f... Toma! 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 Vai pescar, pá. Toma! A gente bateu com um deles, não? Não bateu nada. Não bateu nada. Não bateu nada. Isso aí vai te staladeiro, cabrão. Eu não sabia que ele ia citar de tão longe. Esse gol, decidiu ganhar aqui agora. Provavelmente com algum perigo para o objetivo aqui. Pressiona, pressiona, pressiona. Calma, calma, calma. Se eu passo a fazer uma pastilha outra vez lá para dentro. Deve dar aí para dentro. Oh, que merda. Corta a bola. Nossa, nossa, nossa. Nossa, né? Boa. Agora lá, quanto tempo temos? Teto e quatro. Ok. A bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma! A bola não entra! Já foi, já foi! Ai 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 ai... Aaaaaaah! Ele está fazendo isso! Vamos voltar para o reporte muito breve de Alan McAnelly e, desculpe, nós ganhamos um gol para o New York. A score é 2 a 1. Jones. O Santos. Agora o Astry Cole. O Anker. O Anker. O Anker. O Anker. O Anker. O Anker. Merda. Não irá ali o corte. O 4.5 está mais difícil mesmo. Conseguimos o empate para não estar mal. Mas agora vamos chegar a casa deles. Vamos chegar a fora. Terriba. O que conseguimos fazer foi abrir a volta. Estão frustrados. Sim, eles serão. Ok, vamos avançar. Mano do jogo, Alex. Uma performance para você hoje. Algum comentário no jogo? Sim. Eu vim aqui para ser o melhor jogador no jogo. No jogo depois no jogo. Então é seguro dizer que esperas jogar a este nível todas as semanas? Absolutamente. Você só pode ser tão bom como acredito que você pode ser. Eu sei que a Galaxy Faithful ame sua confiança, Alex. Obrigado por falar comigo. Ok, vamos avançar. Conseguimos um empatezinho. Não foi mau, não é? Conseguimos, sim. Tivemos uma sorte ali. Um bolão do Caracias. Andy Cole. Ih, era um jogador do Caracias este gajo. Para marcar gostos e divos. Andy Cole e Ashley Cole. Era excelente. Que pontas de lança que eram. Um grande ataque fortido do Manchester. Agora o braço esquerdo. O que é que temos? Matribal. Vamos para o Matribal. E equipamento. Chuteiras. Temos chuteiras. Temos pedidas X. Viper. Ok. É só fez como o Caracias. Vamos fazer por estes. Ok. Ok, pessoal. Vamos ficar por aqui. Conseguimos fazer então um resultado mais ou menos. Tendo a dúvida começamos a perder. Fizemos aqui um empate com um grande golo. Agora vamos jogar fora. E... É fora, né? Já. Vamos jogar fora. Temos um golo em casa. Eu não sei se aqui conta os golos também. Mas pronto. Isso não interessa. O que interessa é que a gente chegue lá e que ganhe. Nem que seja por um zero. Isso é que é importante. E pronto. Vamos ver como é que resolvemos aqui a situação. Se ainda estás aqui. Desde já o meu agradecimento. Pense em subscrever o canal. E dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por hoje é tudo. Enquanto a vocês. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.